Como é que é pessoal? Bem, estamos a sair agora aqui da Barra do Kwanzaa, vamos para Luanda e estamos com a Nissan Pickup D22 3.0 Turbo. Saímos de Cabuleto, agora estamos aqui, vamos para Luanda. Isso aqui é uma estrada já que tem um asfalto fixe, mais ou menos, né? Mas é melhor que da Barra do Kwanzaa para Cabuleto. E tem mais curvas também, mas é bem mais suave conduzir aqui do que na outra estrada. Vamos no final da tarde. Está cheio de carro, as pessoas estão saindo da praia. Não, hoje também estão a vir da provincia, a meiaja segunda, estão a vir de viagem longa. Está cheio de carro. Antigamente, tu saias essa hora da praia, chegavas a ir nos morros desviados, trânsito. Pode ser, não sei. Hoje em dia já não. Por exemplo, aquela praia que chamam Praia dos Taxistas, está fechada. É, é, é pouco depois dos morros desviados. Ah, ali. Ah, ali. Não, até o Partido Ramiro, até Luanda já tiveram trânsito. A direcora. E andas já mais de bagagem, já tem mais caras. Não. Por causa dos direitos de autor que estou com as tuas músicas. Que o YouTube não perdoa. Está lá, Bebi? Mas aqui tu não tens visão, não podes ultrapassar. É bem tranquilo conduzir nessa estrada. É só esquivar buraco e controlar essas coisazinhas aqui. Aí mesmo tu não veias nada, não veias se está a ver alguém. Não. Está ótimo. E olha sempre para trás, senão não está a ver alguém já largado. Já largado, já. Ah, há pessoas que não olham, só... Ah, faz isso. Ah, faz isso. Estou no meio dos Land Cruisers, Toyotas. Tudo carro bom para essas estradas. Estou no meio dos Land Cruisers. Estou no meio dos Land Cruisers. Estou no meio dos Land Cruisers. O que é que ultrapassar é bem mais fácil Essa baiana é bem grande, a empresa está no Brasil E aquele efeito de que? Vocês já viram? Metal Ah, ok Parece muito simples Mas você não mandou as fotos? Ah? Não, não mandou as fotos Ah, acho que tu tiraste mesmo nesse telefone Então aqui eu tirei algo, mano Ah, tirou também com o telefone na música? Ah, sim Não sei se foi Lidia que tirou ou o que Não, é muito tirada com o telefone Não, mas não é na baiana Como é que eu vou te explicar? Não é aquelas que tiramos É umas que eu estava sentada e vi essa baiana Eu estava sentada na linha e vi essa baiana Ah, ok Está a ver? Estou sentada e vi essa baiana lá Sim, sim, sim Agora dentro da baiana É que vai comandar? Sim, sim Comboio de carros Ok Grande cruz É que eu estou ultrapassando a curva Entra aí atrás, pô Está apressado Tem que ter paciência aqui Vê só Essa ultrapassagem assim não se faz Tem boa gente que não tem paciência toda vez Ok Nessas estradas tem muita gente impaciente, por isso é que causam acidentes, mas essa tua impaciência pode-te custar muito caro, e não só, era só que tu tens mais de 400, 300, 200 metros de paciência. Mas é imprudência, falta de prudência mesmo. É, pois. Todos vamos chegar. Imagina a ultrapassagem que ele fez ali, se viesse alguém também igual a ele do outro lado. Pois aqui não tem muita escapatória, estás a ver? Não, não tem. Não tem escapatória. Por exemplo, aqui, não consigo ver, mas sei que aí a frente tem uma reta, eu vou ultrapassar, mas calma. Por exemplo, aqui dou uma olhada, tem ali um caminhão a vir. Olha, posso vir, vou dar aqui uma acelerada. O homem já acentou a luz espelha. Ah. Eu também não tô fochado, eu tô acendendo. É, pois, olha, eu tô na minha faixa. Por isso é que é bom tu conheces o carro que tem esta vez. É, pois, é, eu tô na minha faixa. É, pois, eu tô imudindo. E aí E aí E aí E aí Mas mesmo que essas fotos É bem melhor que o outro Mas mesmo assim não está perfeito Olha só Daqui a mais uns anos Estamos no pendura do Kelson Mas é verdade Eu tenho um ano Se eu tirar a carta aos 18 anos Eu não ouvi até o cara Tem por hoje aos peixes São 20 anos Tem por hoje aos peixes Andava a andar muito numa pendura Olha aquele Emerson que eu cantava para ele dormir Quando tinha meses Nem três meses tinha Hoje já mudava o leia Hoje já mudava o leia E essas estradas que estamos a passar agora Vai ir passando por vocês E ainda a Voizabel já está morrendo Já morreu Não morreu nada Não morreu nada Não morreu nada Se eu for buscar a minha mãe A minha mãe viveu por causa Não, mas é lá Viver Sim, mas é a mãe Vou ficar aqui agora Vai morrer no peixe Eu sei que os médicos Têm algumas habilidades Aqui poucas coisas não detectam Saiu o laninho Porque tem pouquilha no coração Chegou lá e disseram Olha, você realmente tem um sopro No coração Mas isso não é Nada do outro mundo Você faz uma vida normal Só não levanta grandes pesos Ok Só não levanta grandes pesos Mas de resto pode fazer os grandes exercícios Que tem feito Eu vou te falar Aqui em Angola matam as pessoas Aqui já porque opera o coração Põe pilha E o coração não se opera assim à toa Não opera nada Sim E a uma exceção no coração Iam só lhe operar Põe uma irmã na pilha Morria Mas porque a irmã na água Está a ver? Quando não precisa de pilha nenhuma Você está normal Isso é um pequeno sopro Não é significado Não pode fazer muito esforço físico Mas pode fazer exercícios físicos A sua vida normal É Tanto que no outro dia Ele estava a correr Ele filmou ele próprio a correr Lá ou no corco? Não sei se ele morre É Também quem tem o sopro Não sei se já melhorou Era o Ricardo O Ricardo não cheio Pouco tempo depois Foi internado O problema no coração Que era um sopro também Mas acho que ele cresceu Com o sopro Ou já saiu o sopro Eu não sei Está na vida dele Agora porque põe pilha Coitado do Rafael Põe a sua pilha Ele estraga já a vida E aí Não sei se ele tem que ficar Põe na escada da pilha Não sei se ele tem que ficar Não sei se ele tem que ficar Muito forte Muito forte Então No serar só Mas vai fazer a vida dele Normal Eu acredito que ele teve aquela Dessa sensação Porque ele teve feito um esforço Grande Está a ver? Então sentiu um formigueiro Durante mais de 24 horas Tive um formigueiro E se fez ali lá o médico Então o médico internou para ver o que estava acontecendo, não sei o que, só aquele propósito que ligou, quando foi já fazer os exames, não sei o que, a extensão já estava a estar, tudo estava normal, mas havia, passou um batimento para não pagar a pulsação, pronto, porque fizeram debilha para não ter isso a trabalhar normal, pode ter até isso, o batimento cardíaco é 60, 70, eu estava batendo 40, não sei o que, para bater a 60, 70, nada, é preciso fazer repouso, isso sim, eu devo fazer repouso para estabilizar os batimentos cardíacos, já que tem um pouquinho de movimento, E aí, por exemplo, ele foi embora, está lá no fundo Essa paisagem mesmo é só daqui do Miradouro, e aí, Miradouro lá atrás, mas a paisagem com esses morros assim, é mesmo Não, mas está muito alto para ser mar também, é muito alto para ser mar, olha lá, olha lá... Não, mas o mar foi até recuado, o mar como é que é? É, olha lá! O mar como é que é? Não, isso tudo... Aquilo era mar, quantos tempos? Quantos? Não sabemos. Olha, no Brasil tem sempre uma volta e meia passa. Imagens das sítios que eram... É de chamar. Também... Desenho da natureza, é assim que é de chamar. Porquê? Porque aquilo era mar, está tudo seco, deserto, deserto, deserto. São todas essas montanhas assim, tipo essa que nós vimos. Mas não tem vestígios de água ali. Quem passa por ali jamais? Tem isso tudo a explicar. Imagina que aí passou o mar. Passa de caçãs, só encontras até conchas. Então? Concha é a presença do mar. Olha, no mundo, temos já não sei quantos mil, milhões de anos. Era um continente só e água, tudo junto. Se chamavam Pangeia. Depois começou a ver lá as tectônicas, as batas, que são então a separação dos continentes. Então? Pode ser que vem daí. Com os movimentos das placas tectônicas. Onda via mar começou aí a entrar na terra. O mar começou a afastar mais pra lá. É. Passa de caçãs até pra lá. E ali tem todos os estilos que foi mar. Seja está pisar. Areia da praia Conchas. Aqui não foi mar. Sim, estamos já lá. Quando? Não sabemos. Não, não. Vamos. Vamos! Vamos! Quebra. Vamos! Vamos! E! Grandação. Sessão Pafagário É um sonho bonito, já tá sabor E aí, essa hora Um espetáculo Entrada Parcelinas E ele tava com o casal aí Não é E lá Já estamos quase a chegar nos Ramiro Ramiro Aqui já tem mais movimento Sim, sim, sim A clave tá mal A fralda tá atrás da cabeça dele É muito bom pra ele não compara aqui Atrás da cabeça E perto dele encostar ainda mais a cabeça Pois Movimentou essa fralda Sim A fralda tá atrás da cabeça dele A fralda tá atrás da cabeça dele Nós quando morávamos no São Paulo E vinhamos passear aqui por os quilômetros Até chegar na casa do Tindelma Longe mesmo Enfrentar toda a samba Toda a marginal Tudo o São Paulo Dava para pagar a Amoratão Como morávamos aqui Conheço a viagem preta Pra ter casa Aqui fica perto Olha, o turbo subiu a Bima O turbo subir Nosso carro Para ultrapassar É bom Muito bem Chegamos a Ramiro's Bem, pessoal Viagem aqui termina A gente se vê no próximo vídeo Força